E aí galera, tudo bem com vocês? Seja a todos bem-vindo galera a mais um vídeo aqui no meu canal Wesley NPC, a vida é caipira na roça. Antes de assistir esse vídeo galera, deixa o like aí Se inscreve primeiramente no canal, comenta, compartilha para mais gente que está se inscrevendo Deixa o seu like, é muito importante aí, botei um mil para essas galinhadas aqui Mas veio pouco né, que o resto está para o mato, aí tem alguns porco comendo aqui Aí veio porco com a galinha, pouquinho mesmo galinha veio comer o milho Aí tem uns porco comendo aqui como eu falei para vocês Vocês veem galera, os gatinhos aqui ó E aí galera, está tudo nervado aí ó Só neve Porque já são seis e pouco da manhã, por isso que está tudo nervado aí Ali tem uns urubus Neve de novo, claro Então... Então seçaos emergência E aí E aí E aí E aí Aqui galera Tem uma galinha aqui que já Tirou pinto Vou mostrar pra vocês Aqui a galinha que tirou dois pintinhos Nossa Tem outra Outra por baixo dela Vou tirar ela aqui Que ela não é pra estar aqui Ela vai matar o pinto Vai matar o pinto Olha galera Os pintinhos dela aí São Dois pintinhos que ela tirou Dois pintinhos que ela tirou Tirou ontem esses pintinhos Vai pra lá Senão tu vai matar o pinto da outra Tá tentando vir pra cá galera Vai matar o pinto da outra Dois pintinhos em preto agora Dois que ela tirou O bichinho tá aí Tirou ontem Essa daqui Tá tentando Vim pra onde é Aí se vim galera Vai matar o pinto Eu Trazi ela pra lá Parece que ela tá aqui No canto dela ali Olha vai pra lá Que senão você vai matar o pinto da galinha É galera Essa galinha aqui É de raça Ela era minha Entendeu gente Aí eu vendi ela pro meu padrasto E vendi ela E um galo aí Que era irmão dela Aí galera O galo nós comemos Ficou só ela aí Inclusive era três Era uma galinha preta Outra galinha preta E o galo A outra galinha preta sumiu Não sei aonde foi parar ela Nem me lembro dela mais Aí agora só tem esse daí O galo nós comemos Aí minha mãe Botou uns ovos Debaixo dela Segui aí Uns ovos aí Aí ela tirou Você virou aí Dois pintinhos Aí eu acabei de seguir um aí E os guiné Apareceram agora os guiné Agora o peru não aparecer E o peru não aparecer o porquinho como é o nome dele os gatinhos aninho aninho ela que teve uns cinco gato é tudo assim é tudo assim bom que é muito rápido mas depois nós trouxemos esse gato pra cá onde acabou os atos ela era o meio aqui para comprar da trabalho porque o milho aumentou 70 80 saco aí para você não sabe aí é esse preço aqui aí para comprar para galinha eu trabalho meu padrasto comprou na na palha e na palha ele comprou cada um cada um saco parece que saiu a 25 cada um saco na palha aí ele comprou e meu amigo de espalhou aquele que eu filmei para vocês ele um que eu filmei para vocês que ele tá no vídeo aí tá entendendo ele tá ajeitando o chiqueiro ele que ele espalhou o meio meu padrasto para dar uma diária para ele disparou espalhou o meio é uma duas semanas aí o meu padrasto vai usar para galinha e por supor que eu meio é bom que não vai tá comprando né galera que ele já comprou na palha o meu amigo já ficou isso aí meu padrasto pagou a diária para ele agora galera vai só ajeitar e coisa para galinha por supor que aí e aí aqui ó tem uma galinha Zinha deitado aqui ó dá para tirar também os pintinhos deitado nos ovos vocês estão vendo aí uns três galinha três galinha deitada aí abri aqui galera abri aqui gente só ver rato ó vou abrir aqui para vocês verem aqui aqui é um bagaço bagaceiro aqui é feio olha os ratos olha os ratos olha os ratos olha os ratos um pulou os outros dois tá ali galera bagaceiro aqui é feio e aqui galera só soja para tá fazendo a ração para os porcos mas só que nós estamos mexendo com o cunho aí que as outras coisas aí os outros ingredientes para fazer a ração tá caro demais é isso também achando só com o cunho aqui mesmo e a caixa aqui galera é de dois mil litros a caixa aí ó dois mil litros aí e é um refletor eu vou dar foto aqui mas não tá funcionando já tá marrado aqui motocélio é para quando a gente precisar tem treino aí aí a galinha Zinha com pinto e agora que vez em quando nessa casinha nós tem que tá nós estamos dando uma limpada aí tem que tá dando aquela limpada tirando as teias de aranha limpando tudo tá entendo porque você sabe que minha casinha assim tem que tá limpando entendeu modo de piunga essas coisas você se tem as casinhas da galinha de vocês galera dá uma limpada aí esse dia eu vou tá dando uma limpada nessa casinha aqui de novo entendo então galera tem que tá limpando aqui a casa das piunga que eu falei e tem que tá tirando bem tirado tá entendo para não tá dando aquela doença na galinha tá entendo então vou limpar aqui tá dando limpar aqui assim ó tá dando limpada geral tá entendo aqui galera galera galinha porco é vaca esse bicho assim tem que ter seu próprio lugar limpo tem que ter seu próprio lugar do galinho para ir para não tá adoecendo aí tem treino principalmente a galinha que bota assim treino nesse lugar assim ó modipiunga tem treino tá então dá uma limpada aí higieniza casinha da galinha de vocês é limpo lugar de você botar comida tem treino lugar da bicha fica assim botar tem treino dá uma limpada aí galera dá uma limpada aí que é muito bom então tem a bichinha aí é muito bom mesmo você limpar aí é capricha bastante na água aí tem que dar galinha de vocês bota remédio aqui na bota remédio é tem uma boa alimentação aí com as galinhas de vocês treino com porco vaca treino galera que é muito bom também vacina galinha de vocês para não tá adoecendo tá entendo e tem várias doenças aí galera que tá matando galinha inclusive aqui em casa já adoeceu muita galinha tá entendo e já morreu muito galinha quando foi para nós vender um dia aí galera teve muita galinha que morreu aí e adoeceu bastante né graças a deus já parou é inclusive não tá pegando muitos e vendendo tá entendo porque o milho tá cara como eu disse para vocês tá 80 70 o saco que ninguém tá aguentando comprar graças a deus como eu falei aí meu palácio comprou na palha e ele pagou a diária lá como eu falei para vocês aí com meu meu amigo passaram duas semanas aí tirando o milho da palha aí para ele poder botar para a galinha para os porcos aí como eu falei para vocês saiu bem baratinho cada um saco a 25 parece uma coisa assim porque foi na palha né por isso que saiu barato aí já tem bastante saco de milho graças a deus não vai precisar comprar para a galinha agora só quando acabar mesmo a galinha a galinha o gatinho de novo o 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 galera, onde as galinhas dormem nesse pé de goiaba aqui, aqui era uma casinha antigamente, nós desfazemos né, que era de prender as galinhas para tirar o choque aí, nós desfazemos aí, a salga limpa aí, como vocês estão vendo aí, a chutela aqui ó, não tem mais um guichinho, nós desfazemos a casinha, casinha das galinhas aí, só o filé, a galinha tá comendo dentro, tirando, mas eu tô botando a comida das galinhas aqui, nós tá botando mais é forte, entendeu, que a galinha tava comendo dentro da casinha quando os porco grande estavam soltos, os porco grande já tá preso, tem só os pequenininhos soltos, aí é isso, tamo botando a comida da galinha aqui no meio do terreiro mesmo, entendeu, gatinho é isso aí, deixa a galinha botar aí, já subiram ali dentro galera, fica ali, e é isso galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele likezão, tá entendendo, fortalece o canal aí, ajuda no crescimento, tamo junto, esse foi o vídeo, obrigado a todo mundo que se inscreveram, se inscrever a todo mundo que não se inscreveu mas que tá ajudando galera vou tá deixando o link aí ó de cada um de vocês aí que é se inscrever no meu canal que tão dando aquela força tá entrando vocês tem canal aí e é isso galera tamo junto obrigado a todo mundo mesmo todo mundo mesmo é nóis que Deus abençoe cada um de vocês e fui até o próximo vídeo